Senhoras e senhores, confirmados os potes da Libertadores para o sorteio da fase de grupos no dia 27 de março. E olha, dá para vir pedreira das grandes, hein? Especialmente por conta do Atlético Mineiro. Primeiro as regras. Os potes são definidos de acordo com o ranking da Comebol e aí clubes do mesmo país não podem se enfrentar agora, não ser que um deles venha da fase preliminar. Mas já podemos descartar Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, Racing com River ou Boca e etc. Agora, essa regra torna enorme a chance de o Galo cair num grupo com outro brasileiro, mais precisamente de 75%, já que serão pelo menos seis grupos com um representante nosso. E isso me leva ao cenário de Grupo da Morte. Não fiquem bravos, mas pode cair isso aqui. River Plate com o Monumental reformado, mais de 80 mil. Corinthians, e aí pode ser também Inter ou Flu. Bolívar, que tem uma altitude pesada, é o campeão boliviano, é do Grupo City. E o Galo, que tal, rapaziada? Mas também não precisam todos se desesperar, eu fiz uma simulação de Grupo da Vida com o Nacional, que já não conta com o Luizito Soares, Fluminense aí poderia ser também Inter ou Corinthians, Monagas, que é o vice-campeão venezuelano, e o patronato da segunda divisão do futebol argentino, representado pela Copa Argentina. E aí, olhando mais uma vez para os potes, conta para mim, quem é aquele time que você quer evitar de qualquer jeito? E aquele que você está torcendo para cair junto? Diz aí nos comentários.